Gente, começando mais um novo vídeo de Eugen Chronicles Levante Apresentado por mim, eles estão sejam muito bem-vindos Peço desde o like, deixe um like, gostosinho Aperte o botão de inscrição para mais Detonados Vamos lá Isso aqui é uma cidade, né? Vamos lá por aqui A pedreira Nunca vi você antes Aventurei em busca de tesouros Acertou, eu sou a CJ Prazer em te conhecer Licença Aqui está Tudo certo, entre um minuto tinha para a vida Você terá que viver longe para achar os multículos Terremoto Acabou com tudo Túnels Desabando A direita E a esquerda Cuidado onde eu quis, entendeu? Tchau 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 Não vai se mudar nem o tesouro É melhor voltar para a cidade Um grande abalo Não foi assim ficou velho Claro que não É uma festa perdida não Não quero em cima de mim Deu que eu caminho Pode até lasquecer essa lama Que devem tirar Bloqueou Não pode ser Se não precisa entrar e sair de lá Para trabalhar Vou lá com a prefeita interina O uso das coisas Por aqui ok Ai que bagunça Como esse difícil é Se você precisar de um ferreiro Tem uns bons lá nas ruas Para as ruas Perreiro Sério Perfeito Acho que ainda não havia armado Ai então por que Icecast Tem que consertar mais aqui para mim Então É Entendido Tem que chegar Amor Pode ir Tchau. Tchau. Vamos para a rua dos farasqueiros. Hã? Aconteceu alguma coisa? Quebrei meu machado na pedreira. Então tem que achar o ferreiro. Foi uma hora perfeita. Era para ser engraçado? Que grosseria. A hora não pode ser melhor mesmo. A hora não poderia ser melhor. Venha comigo e vê lá. Estou ouvindo alguma coisa do que estou dizendo. Eu vou ouvir, ouvir e confiar muito. Eu vou ficar feliz por terem confiado. Vou na frente, mas não me deixe esperar. A hora não pode estar. Já foi ele. Certo. Aqui estou como me pediu. Porque dizendo aquele amor. Deixe-me prestar. Você é o tatara. Um galário ferreiro da cidade. Essa é a ferraria? Sim. Quando está funcionando, é claro. O galário me contou. Que você ajudou na estalagem na taberna. Acho que eu não vou incomodar você. Se pedir uma ajudinha, né? Não posso abrir a hora. Acho que aceder a formagem. Sem problemas, por sorte, eu preciso de alguém para consertar a minha equipamento. O que você precisa? Algumas mineras de ferro para transportar. Preciso encontrar abaixo da pedreira que eu nos escondo. Entendi. Vou trazer o máximo que eu conseguir. Aqui. Parece aqueles machados de couro. São fósseis, né? Para guiçar. Sobre as rochas na pedreira. Estou sendo bem que tem uma picareta velha que eu vou falar a usar. Você já viu dias melhores. Mas deve ser suficiente para lascar uns pedaços de minério. Falei, era exatamente o que eu precisava. Não sei não. Você vai precisar de algo melhor para... Não sei não. Você vai precisar de algo melhor para conseguir coisa boa. Não sei não. Não sei não. Mas vei, nunca sei não. Eu estou fazendo a pedaços de minério de gente. A pedaços de minério. Não sei não! Música 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 E aí Posta Só vó aqui Ele tem que recuperar E aí 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 Não peguei a pio, mano. Já peguei a segunda. Eu tive a terceira. Já peguei a pio, mano. 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 Já peguei a pio. Já peguei a pio. Já peguei a pio, mano. Já peguei a pio, mano. Vô, tem ideia do seu basto para fazer a fornalha funcionar, né? Vô, você tem jeito para coisa, senhorita. Desenhe a ideia de que devem bastar. Fico devendo um ar aqui, dando um carembro. Vamos consertar vocês aqui pelo menos então, sim? Você não precisa pagar já que me ajudou. Ah, obrigado. Pronto, nós vimos em coisa. Ah, esses estão melhores que os novos. Desta vez aquela pedra não vai saber o que ela atingiu. Melhor não considerar sua luta. É provável que as pedras com a da pedreira sempre quebrem essa coisa. O que é mais então? Alguém vai avisar a perfeita inteira sobre o do que eu vou começar? Em alguns dias ela vai resolver o problema. Não posso esperar alguns dias. Deve haver outro que não é. Só tem o que pensar mais. Estou entendendo alguma coisa. Bom, a terra, a bonita e os escândalos. O cara da floresta. O cara da floresta. Esse é o ferreiro velho. Precisa a perna e a espada. Pois eu simplesmente cheio isso do gosto. É uma beleza entregue-se. É um prazer imenso. É um destino. É um destino. O cara da floresta. É um destino. É um destino. É um destino. Mais cenário Hold down Por que não falar mais alto pra todo mundo ouvir? Ei, vai com calma, cara Eu estou querendo correr no Brasil O que você fez O que você fez O que você faz com os pais do deserto Um dia que está precisando se juntar as barras na cidade Não, vou até montir pros rumpos Não, vou até montir pros rumpos Não, vou até montir pros rumpos Não, vou até montar Você está indo pra lá Minha infância de olho Ah, eu por que? Acho que meu velho amigo A sua grande espada Acabaram pela pedra rapidinho Nossa Eu tenho interesse em cuidar de criança E tal Ela não parece Não saber nem usar o banheiro Não saber nem usar o banheiro Cuidado Eu sou surpreendentemente maduro para a minha idade Todos lá em casa dizem isso Pode perguntar que são deles Ela aprende usar o banheiro quando tinha um ano e um mês que essa vez Põe a minha vó que me conta Põe a minha vó que me conta Então fale por você O que está acontecendo aqui? Alguma coisa sobre aprender a usar o banheiro Ei, para com isso Eu estou começando a falar Ei, para com isso Eu estou começando a falar Vocês tem problema Não tem problema Não tem problema em vergonha E aí É engraveio Não tem problema Não tem problema Mas não tem problema Mas não tem problema Eu vouseenimo falar Ninguém Duas Olha Abra E Esentamente De Você É Ela é só um ponto Mas ela ama Essa fedélia caça do gozo, pode apostar, ela disse que iria encontrar uma lente gigantesca. Lente gigantesca, o que é isso? É minha, e só isso que você gostou de saber. Além disso, não tem um tesouro que eu não consigo encontrar. Temos um rito de passagem lá em casa. Não posso voltar a encontrar um tesouro maluco que eu encontrado pelos meus ancestrais. Saí de casa aos 15 anos e não voltarei a ter alguma coisa especial para mostrar. Então estou ficando muito bom em caçar tesouro, aproveitando as habilidades. Eu tenho um tesouro maluco que vai tirar um monte de brilho que vai ter um monte de brilho que vai ter um ambiente. Eu tenho a possibilidade de encontrar ainda o amanhã, porque nunca vai gostar antes. Ah, um livro de versos que não esperava. Eu até sinto de passagem que você está cumprindo aí, ele agora. Sim, eu tinha razão. Praticamente tem estado em salvo, vai ler. Ah, já conversamos sobre ele. Certo, certo, tá calmo, senão o Brasil já faz esse jeito. Talvez ele não apareça, mas o Brasil já faz esse jeito. Mas esse jeito é o suburbinho. Quando nós conhecemos, e era cheio de uns bandidos com rádios com meus próprios olhos, ela me salva. Ela vai casar. Você eu garanto. Se eu precisar de seu parceiro, este é um grande sim, cara. Porque há muitos aventureiros que eu tenho lá. Do que ele está falando, do que ele está falando, eu não sei o meu Deus. Porém, você deve me escolher porque não. Nenhum cartilheiro não vai por aqui. É por isso. Convencida não, parece ser... Convencida não, juro que passei. É assim que se fala. Então você vai me desculpar. Se Jay, a perda da mulher começou no meio. Ela é bem alta. Você é... Você é o que, camarada? Vamos, galera. Você não vai deixar o alcoolha pra dar uma boa parceira, vai. Levanta a cabeça, não é vergonha nisso. Porque eu tenho que... Mais de uma vez pra garantir. Ah, se Jay, aprendi a usar o banheiro. Vamos de um ano e meio. Ei, de novo. Agora ficou tudo mais claro. Não se lembra, a gente tem suco bem, garoto. Ah, claro. Tá. Que obrigado, não. Espero amanhã. Não sei o que deu aí. Mas que eu finalmente se dê ninguém. Não quente a ser espada daqui, não é? Não quente a ser espada daqui, não é? Ah, aqui está a ser espada, está pronto. Obrigado. Acho que já vai ter em bastante tempo, não é? Vamos. Vai na frente. Espero a ser um bom dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que você achou? O que você achou? O que você achou é que você achou? Eu também estou jogando para a versão Playstation 4 para conseguir troféus. 73,6% juntou-se a gara. 74,6% juntou-se a gara.